Opa, beleza? Aqui é o Tiango. Hoje eu vou estar dando continuidade a série de vídeos sobre os componentes do Material Design, que entraram também junto com o Material Design. Hoje eu vou estar falando do Card View, ok? Então, provavelmente o vídeo tende a ser mais curto. Então, vamos lá. Aqui está a página do Card View. Recomendo dar uma lida aqui, apesar das outras que eu vou mostrar aqui serem mais explicativas. Enfim, aqui é a série de métodos. Eu vou estar voltando aqui, provavelmente, enfim. Aqui é a área de implementação do Material Design no Android. Então, tem uma parte que fala do Recycle View, que eu já mostrei no vídeo anterior, ok? E dos dois vídeos anteriores do Recycle View. E acaba mostrando também uma implementação com o Card View. E você pode ficar achando que é essa daqui, mas não é, tá? É uma implementação bem simples, com o Test View. Enfim, o Card View, ele é do, vou voltar aqui, ele é do Frame Layout. Então, você tem aquele comportamento do Frame Layout, que é de empilhamento de views, ok? Então, no nosso caso, a gente vai estar precisando aí de um outro View Root dentro do Card View, para a gente poder colocar as views corretamente alinhadas, né? Do jeito que a gente quer. Antes de vir aqui no chamarinho, eu vou vir aqui direto para a página de cards do Material Design, ok? Da documentação do Material Design, do Guideline. Guideline, não documentação. E aqui tem alguns exemplos de Card View, de como você deve utilizar, quando você não pode utilizar. O Card View, ele é muito útil quando você tem muitos elementos. Tem um, como eu posso dizer, um layout heterogêneo. Você tem muitos elementos diferentes. Aqui você tem, você tem MediView, aqui você tem texto, aqui você tem mais texto que aqui. Tem um texto mais embaixo, aqui você tem MediView. Não é aquela coisa homogênea, ok? Aqui pode até ser homogêneo. Se você descer aqui, provavelmente você vai ter sempre esse mesmo conceito aqui, né? Essa mesma característica de imagem, texto, enfim, título. Mas você tem ação, ok? E isso daqui é o que chamou, provavelmente, a implementação do Card View. As ações que você tem aqui. Então, aqui estão algumas regras de quando utilizar o Card View. Quando você tiver muitos elementos diferentes, não foi aquela coisa homogênea. Quando você tiver, por exemplo, muito texto, passou de três linhas, que o Tile, né? Que ao invés de Card View, você tem o Tile, que é o que eu utilizo na app do blog. Que é a questão de lista, né? Você, deixa eu abrir aqui, se eu não me engano, é isso aqui, tá? Quando passa de três linhas, ele recomenda, é recomendado que você utilize o Card View. Passa de três linhas de texto, ok? E tem outra série de coisas aqui. Quando você tem ação, o botão de like, o botão do Google Plus, né? De mais um, enfim. Você utiliza o Card View nessas situações. E aqui vem também as formas como você não deve utilizar o Card View. Você não deve utilizar o Card View com uma Square Corner, ok? Que é quadrada, ela não é arredondada. E também sem o Shadow, ok? Aí vai falando do, don't. Nessa situação aqui, você não tem explícito qual é o primeiro elemento de ação. Então, nesse tipo de situação, você não coloca o Card View, ok? Porque o primeiro elemento de ação aqui é o próprio Tile, que basicamente você quer que o usuário clique nele. Quando você coloca o Card View, segundo o Material Design, né? Você tira um pouco da atenção do usuário dessa ação que ele tem que clicar, ok? Então, a ideia é que utilizar o Card View aqui não é bom por você não ter esse elemento primário de ação. Não está bem definido aqui. Se bem que aqui ainda fica confuso, né? Porque aqui ficou legal também a implementação. Mas aqui você já vê que não fica bom. Eu, pelo menos, não achei que ficou bom. Aqui ficou elementos... Mesmo que tem elementos de mídia, ok? E alguns elementos distintos, tipo, Image View. Aqui, provavelmente, é um View Root. Provavelmente deve ser um Frame Layout, que é esse... Esse... No Background aqui. E aqui no texto, enfim. Mas está tudo homogêneo, ok? E você não tem aqui explicitamente uma ação. Um botão de compartilhar, enfim, de abrir outra activity. Então, por... Mas mais por ser homogêneo, tá? Você não utiliza o Card View. Essa é a melhor forma. Mas já é essa que está com o Card View, ok? E aí tem mais uma série. Aqui estão as maneiras de utilizar. Uma das maneiras de utilizar. Com os botões de ação. Aqui e aqui. Aqui você está definindo um elemento primário. No caso, é o título. Junto com esse subtítulo aqui, que está acima. Mas, enfim, o título está bem enfatizado. Não é imagem, ok? Porque no Card View, quando você quer enfatizar um elemento, ele vem no Top Left. É assim que funciona. Ok? E aí do Top Left, para o Right. Depois Bottom. E assim vai. Descendo em Minha. E aí tem várias implementações. Aqui mostrando a área de mídia e de ação. Mas a parte importante mesmo que eu queria mostrar é essa daqui. Que é daqui para baixo. Até Behave, aliás. Que ele vai mostrando como funciona a questão das dimensões, dos espaçamentos. E na app do blog, eu adotei muito, mas eu utilizei com lista. Ok? Uma outra coisa que eu descobri é que na app do blog, provavelmente eu vou ter que utilizar Card. Porque eu utilizo, eu estou mostrando alguns comentários logo nos posts na lista, né? Quando eu mostro a lista. E a questão de mostrar comentários, você não utiliza tile. Eu vi lendo aqui essa página. Você utiliza Card View. Então, provavelmente eu vou ter que estar fazendo essa mudança aí. Mas, enfim. Essa é a parte importante, daqui dessa página mais importante. Que ele vai te mostrando como é que você vai colocando os espaçamentos. Aqui é 24dp, 16dp. É 16 por 9. Basicamente você entenda 16 por 9, se você não sabe o que é RAT, né? Você entenda 16 por 9. Porque quando você dividir a largura por 16 e a altura por 9, eles têm que dar o mesmo resultado. Ok? E aí você tem, se eu não me engano, é 1280 por 720. Tem várias dimensões. Mas, enfim. Eu, no exemplo, vou estar adotando esse formato aqui, 16 por 9. Mas, se eu não me engano, esse 16 por 9. Enfim, ele é obrigatório. Não, se eu não me engano, não. Eu tenho certeza. Ele é obrigatório. Mas, ele não é só 16 por 9. Você tem o Square. Então, você utiliza ou 16 por 9, pelo que eu entendi aqui. Na questão é mídia, tá? Ele pode ser vídeo, pode ser imagem. Ou você utiliza ele quadrado mesmo. Ok? Um por um. Então, aí ele vai te mostrando, da maneira que você quiser implementar o Card View, tem várias formas aqui de implementação. Ele vai te mostrando as dimensões, os espaçamentos. E você vai descendo e você vai vendo. Ele vai mostrar vários. A página parece muito grande por causa da barra aqui. Mas, não. É muita imagem. Muita imagem. E aí vai. Beleza? Até chegar aqui no Behavior, que pra mim não teve tanta importância. Mas, enfim. Vou voltar aqui ao nosso projeto. Ok? Já coloquei aqui no Gradle o Compile, que coloca o Card View dentro do nosso projeto. E aqui tá o nosso Card Adapter, que a gente vai estar utilizando. E o Major Help, que já já eu falo dele. Mas, basicamente, a gente vai vir aqui no nosso Item Car. Ok? A gente vai copiar o Item Car. Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar Item Car. Card. E aí, eu já vou implementar o Card View. Vou colocar aqui. A gente vai utilizar esse camarada ainda, ok? Esse Relative Layout. Por causa do comportamento do Card View de Frame Layout, de empilhar builds. A gente vai precisar dele ainda. Então, Android, suporte, v7, widejet, Card View aqui já pra gente. Ok. Deixa eu só pegar aqui e fechar lá embaixo. Vou pegar essa linha aqui, ela vai lá pra cima. Vamos aproveitar esse camarada aqui também. Mas deixa ele ir. Vamos tirar esse Spade, a gente não vai estar utilizando. Ok. Por enquanto, essa é a suficiência. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos só acertar aqui, que na verdade eu vou montar nesse formato... Vamos voltar aqui, mas eu consigo pegar um formato aqui. Mais ou menos nesse formato aqui. Só que os textos vão ficar abaixo da imagem, não vão ficar sobre a imagem. Ok? Então, eu vou ter que acertar o Layout ali. Vamos voltar aqui. O Image View vai ser... Não Left Mais, né? Vai ser Line Top. Parent Top True. Aqui, vai ser Match Part. E aqui, Lab Contact. Não vou ter mais Margin. Esse aí você pode deixar no Ideal mesmo, sem problema. Vamos encher aqui, Write Off. Não tem mais Write Off. Esse Page Invite. Eu vou ter, do Test View aqui, do meu texto principal, pro meu Image View, eu tenho um Page, ou um Margin, de 24 DPs. Eu não tenho, das bordas, do Card View, para o meu Test View, eu tenho um Page de 16. Só que no nosso caso, eu vou colocar só no Left, porque o meu texto, eu sei que é pequeno, ele não vai precisar de ter esse Page no Right. E eu vou colocar no texto. Por quê? Porque se eu colocar no Card, eu vou atrapalhar a oportunidade da minha imagem, que eu quero que ela fique full dentro do Card. Então, Page in Left, 16 DPs. Test Size. Como ele é o principal texto, ele vai para 24 SP, ok? Como está lá na documentação, no Guideline do Material Design. Margin Bottom. Eu não vou usar Margin Bottom. Deixa sem. Largura e altura, pode deixar o mesmo. Eu tenho que colocar agora ele abaixo, ok? Desse Image View aqui. Então, eu vou colocar aqui. Below. ID. E VK. Ok. E eu tenho que colocar também, o meu Page in Top. Page in Top. De 24 DPs. Igual está lá no Guideline do Material Design. E esse camarada aqui vai para debaixo desse. Que se eu não me engano, ele já está, ó. Ok. Eu não vou precisar desse daqui. Eu vou mudar a cor também. Eu vou tirar um pouco da ênfase da cor. Eu já até adicionei algumas coisas aqui. A mais. Que no meu caso aqui, Second Test. Qual o Second Test? Eu vou voltar aqui. Vou fechar aqui, quer dizer que eu não vou utilizar mais. Vamos mudar a cor dele. Page in Left. Mesma coisa aqui. 16. O Test Size é 14 agora. SP. Igual está lá no Guideline. A gente não precisa desse View mais, que não tem essa linha no Card View. Então, já tirei. 14, 14. E tem um Page Bottom. Que é de 24 DP também. Igual do Page Top desse Test View aqui. Isso aí aqui eu bota. Igual está lá no Guideline. Ok? Então, Below está correto. Aqui está correto. Tudo correto. Agora eu dou um Ctrl Alt L para acertar o layout. Então, aparentemente é só isso mesmo. Ok? Agora a gente volta aqui. No Card Adaptive temos que mudar o layout que é inflado. Agora vai ser Card. Aqui a gente não precisa de mudar muito agora. Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Ok? Aliás, vamos voltar aqui. E eu não coloquei nenhum dos atributos do Card View ainda. Vou colocar aqui. Primeiro, eu não quero. Vou colocar apt. Ele vai ter o Complaint, porque não tem esse Namespace. Eu vou apertar aqui Alt Enter. Ele vai adicionar. Eu coloco Card. Elevation. Tá? O Elevation tem duas funcionalidades, foi como eu falei. Primeiro, de aumentar ou diminuir o Shadow. E o segundo, ele trabalha com os indexes do CSS. Ele vai informar. Se a gente estivesse utilizando um ViewRoot aqui, que permitisse as Views serem empilhadas, no caso do FrameLayout, ou até mesmo do Card View, a gente vai poder, com o Card Elevation, falar qual View ficar em cima de qual View. Ok? Ele tem duas funcionalidades. Eu vou colocar aqui, então, 3DP do Shadow. Outro que eu vou colocar aqui, é o Uso Compact Paging. Vou colocar false. Já já eu explico esse camarada. App. Card. Pivente. Corn. Overlap. Esse aqui eu vou deixar true, por enquanto, mas depois eu volto e coloco false. App. Card. Un. Corn. Lá, isso que é muito importante. Eu vou colocar 3DP. Aliás, eu vou colocar 10DP. Porque vai ficar mais explícito que eu vou querer mostrar o problema nas versões anteriores à API 21. Bom, teoricamente é isso. Vamos executar aqui para ver se vai dar tudo certo. Aqui eu já mexi. Ainda não precisei do Major Help. Ok. Vamos executar. Vamos executar primeiro no Wall-Pop. Ah, eu esqueci de colocar Margem. Vamos colocar Margem aqui. O que eu não deu para ver? Eu deu para ver só a borda, enfim. Vamos voltar aqui e vou colocar Margem. Margem Bottom de... 2DP. Aliás, 4DP. Top, a mesma coisa. 4DP. Left, right, 4DP. Right, 4DP. Vou dar de novo. E está lá. Ainda pegou um pouco aqui. Não ficou legal a imagem bem encaixada. Mas, enfim. Light, aqui é 8. Por isso que não ficou bem encaixada. Vamos executar de novo. Deu para ver também bem o card de trabalhando. O Shadow. As boas arredondadas. Eu recomendo que você fique entre 3 e 2DP. Eu coloquei aqui para ficar explícito o problema que eu quero apresentar. E note que a imagem, eu não arredondei a imagem, aqui a borda da imagem. Ele já fez isso para mim. Esse é o problema que a gente vai ter no caso das lições anteriores, a API 21. E aí ficou legal aqui o espaçamento. Se eu não me engano é 8DP, segundo o deadline do Material Design. E que ficou com 8. Somente aqui, que eu não falei nos vídeos anteriores, mas quando você está trabalhando com lista, no caso do CycleView, você tem que ter aqui um page de 8DP, tanto no top quanto no bottom. Você tem que ter esse page. E ajudar aqui o nosso problema que você está tendo aqui de ficar com esse espaçozinho menorzinho. Então, ok. No nosso caso aqui, a gente colocou a imagem, o texto principal e o texto secundário. As dimensões estão respeitando o guideline, só um problema, a gente não utilizaria CardView aqui, ok. Porque não está tendo ação nenhuma, ok. Para a gente executar aqui. Não tem nada aqui que está chamando o CardView a não ser uma imagem grande. Mas enfim, isso não seria o suficiente para a gente estar utilizando o CardView. Ok. Vamos executar agora na versão 4.3. Na versão 4.3, que é abaixo da 21. Para ver o que acontece. E está lá. A primeira coisa que a gente nota aí é a margem. Ela fica maior. A margem, no caso, no CardView na API 21 ou acima, ele desenha, ok, o Shadow sem problema. Mas no caso do Android 4 abaixo da API 21, ele faz uma alimentação, um algoritmo, que ele tem que implementar um page. Um page em que, juntando com a margem que a gente adicionou, dá esse efeito aí, ok. De ficar com espaço maior. E aí a gente está tendo também o problema da imagem, né. E esse problema aqui não é muito relacionado, no caso, com a versão do Android, mas sim com, enfim, com a tela. Mas eu tive esse problema aqui somente com as versões abaixo da 21, ok. E a solução que eu utilizei funcionou para todos abaixo da 21 sem problema, com diferentes densidades de tela, enfim. O que é que eu vou estar utilizando aqui? Então, vamos resolver primeiro esse problema da margem, ok. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo layout. Vou voltar aqui. Vou fechar o Colors, que eu não vou estar utilizando mais. Mas, eu estou aqui, se você notar, eu não estou com o Android. Eu estou com o Projeto, porque é mais fácil para mim criar aqui diretórios, ok. Dessa forma. Então, eu vou vir aqui, mais fácil a gente criar e ver, né. Porque com o Android a gente não consegue ver. Vou vir aqui, New, Android Resource Director. E vou colocar aqui layout. V21. Todos os layouts que tiverem aqui, que tiverem copies em outros folders layout, e a API sendo utilizada for da 21 para cima, ele vai utilizar os layouts desse folder aqui, ok. Então, eu crio um novo e eu vou vir aqui, em nosso layout, vou copiar o nosso item CarCard, CTRL C, e vou colar aqui, ok. Que aí, esse daqui, a gente não vai mexer, ele vai ficar assim mesmo. Porém, esse camarada aqui, a gente vai mexer, a gente vai colocar na metade aqui, tudo na metade. Aqui eu vou colocar zero, porque eu já testei, e eu sei que zero é a melhor opção. Mas aqui eu coloco na metade, que vai ficar show de bola. 4 de 3. Então, nenhuma margem para bottom top, e margem na metade para left, right, comparado, no caso da API 21 ou superior. Beleza, vamos executar aqui para ver se pelo menos o problema da margem a gente resolveu. Vamos executar direto na 4.3. Bom, foi resolvido, né? Está basicamente, está quase igual, então eu acho que está um pouquinho maior, mas enfim, dá para ver como é que a gente resolveu. E se a gente rodar na 21, você vai ver que ele vai ficar normal, porque ele está utilizando esse layout aqui, ó. Sem problemas. E aqui certinho, né? A imagem. Agora, o problema da borda da imagem. Como a gente resolve? A gente vem aqui em uma byte view holder, que a gente sabe que é sempre chamado, ok? É aqui que a gente vai implementar a solução. Primeira coisa que a gente precisa, a gente tem que guardar também agora o context. Eu não preciso guardar não, mas eu prefiro guardar ele. Você pode utilizar o context do layout inflator. Contest, eu vou chamar de inContest. Ok? Vou colocar mais três variadas aqui. Private. Float. Scale. Private. Int. Largura. Private. Int. Altura. Primeira coisa que eu já vou pegar, eu vou acertar o context na variável inContest. Depois, eu já vou pegar o meu scale. Aqui eu pego o do context. GetResource. Eu estou pegando esse aqui, para a gente poder utilizar, no caso, quando a gente for utilizar pixels, e utilizar de acordo com a necessidade de pixels da tela, que a gente não tem problema, ok? Com o tamanho de views, enfim. Então, resource. Get. Display Metrics. Density. Ok. E aí, agora eu preciso, para mim trabalhar, a solução que eu criei para esse plano da imagem aqui, é colocar a imagem na largura e altura exatos, tá? Que permitem que ele encaixe aqui, sem problema. Outra coisa que tem um problema aqui, que eu ainda não solucionei, é a questão do page, né? Toda vez que você coloca o card de view em versões anteriores, a page 21, ele coloca um page padrão, para evitar que a imagem, ela chegue na borda, ok? Na borda arredondada, porque diferente da API 21, que ele consegue fazer isso aqui, ele consegue arredondar a borda do image view, nas APIs abaixo da 21, ele não consegue. Então, essa borda square aqui, ela vai ficar sobre a borda arredondada, e vai parecer que não é arredondada. Então, ele já adiciona esse page padrão abaixo da API 21. Então, se a gente voltar aqui, a gente tem o prevent corner overlap, que é exatamente isso que ele faz, para adicionar o page. Se eu colocar falso, não. Quando eu coloco o true aqui, esse camarada aqui só funciona para versões anteriores da API 21. Esse camarada aqui funciona para versões da API 21 para cima. Quando eu coloco o true, ele faz ter esse mesmo efeito do true desse camarada aqui. Aí, ele faz isso para a gente não perder, no caso, a consistência quando muda de versões de Android, ok? Então, esse é para API abaixo da 21, esse aqui dá 21 para cima. Esse para ambas, esse para ambas. E tem um outro aqui, app, card max elevation, que é, vou colocar aqui 13dp também, para versões anteriores da API 21, o que ele faz é não deixar o shadow passar do tamanho dele, ok? No caso, se a gente voltar aqui, eu acabei não mostrando, mas essa página do card view aqui, eu recomendo que você leia do Xamarin, do card view no site do Xamarin, apesar de ser uma implementação do Xamarin, ele utiliza exatamente o mesmo código do Android nativo, ok? Então, quando você quer acessar o page, por exemplo, do Android, do card view, você não utiliza page, você utiliza content page, mas o efeito é exatamente o mesmo, é a mesma coisa. E tem esse shortcut aqui, que ele é content page, não tem left, top, nada, e serve para todos. Ok. A questão do card elevation e do card max elevation, esse card max elevation, ele só roda a parte, a parte não, né? Da versão 21 para baixo, ok? Aliás, de versões abaixo da 21, e o que ele faz é isso daqui, ele limita o tamanho da shadow. Então, o card elevation, se aqui for 3dp e aqui for 10dp, na verdade, o card elevation, ele tem duas funcionalidades, somente a funcionalidade de sobreposição de view vai funcionar. Essa questão do shadow size, só vai funcionar até 3dp, ok? Então, o card max elevation, ele vai limitar, vai colocar um valor máximo, limite, para o tamanho da sombra. E só funciona, eu testei, para versões abaixo da 21. Esse aqui funciona para todos. E aqui a questão do radios, né? Da borda arredondada e do background, que ambos funcionam para as versões abaixo e da 21 para cima. Volto aqui no nosso projeto, ok? Max elevation, vou colocar 3dp, mas só vai funcionar, se bem que ele já está aqui no layout que só vai abrir das versões abaixo da 21, perdão, então, a gente não precisa se preocupar com a versão da 21 para cima, mesmo se tivesse, não ia ter efeito nenhum. Então, a gente vai colocar aqui true, não, colocar false, ok? Porque eu trouxe o padrão para a gente tirar aquele page, e vamos voltar aqui, ok? Para continuar a execução do script, que vai colocar a borda somente no top, left e right. Então, a gente pegou o scanner, que é a densidade de pixels da tela que está sendo utilizada no aparelho, para pegar o comprimento, a gente quer pegar, no caso, o comprimento da tela, em pixels, a gente não precisa aplicar a escala neles, a gente faz a copy e cola aqui, e, opa, with pixels, ok? Aqui ele já vem com o tamanho exato em pixels, a gente vai precisar de fazer a conversão somente, nesse código que a gente vai colocar aqui agora, que, por força bruta, eu descobri que 14 dps, ok? É o suficiente para mim deixar a imagem no tamanho, no caso, encaixar aqui certinho, ok? Porque a gente vai pegar o tamanho em pixels completo da tela, ok? Só que a gente não vai utilizar esse tamanho na imagem, porque ainda tem a margenzinha aqui, enfim, tem outras coisas, e comigo 14 era para ter sido 8, tá? Porque juntando as duas margens, dá 8, mas aí eu assumi que tinha algumas coisas, outras, outras, espaçamentos, ou outros espaçamentos, e 14 foi um tamanho que funcionou para mim, ok? Com 8 não ficou muito legal, não. E aí você deve estar pensando, funcionou no seu aparelho? Não, funcionou nos emuladores, com densidade de tela diferente, funcionou no meu aparelho real também, igual nos emuladores, então 14 foi um número que deu certo para mim, você vê se vai, provavelmente aí para você vai ser 14 também, mas aí você testa. Então, eu tenho o tamanho da tela em pixels, e tenho que tirar 14 pixels para ficar com o tamanho da imagem exato que eu quero. Então eu vou colocar aqui mais 0.5f, ok? Aqui eu tenho que fazer essa conversão, porque eu não estou, eu estou utilizando 14, ele só funcionaria corretamente se fosse mdpi, que a minoria dos aparelhos são mdpi, a maioria é maior do que mdpi, que é mdpi 1 para 1 com pixel. e aí para pegar o range, como eu estou utilizando, lembrando que isso aqui vai ser aplicado na imagem, ok? Eu estou utilizando 16 por 9, que eu já tenho a largura, é que eu vou fazer o que? Largura dividido por 16, vezes 9. Ok, aqui já está ok. Então eu volto aqui, vou fazer um if else aqui, para saber qual é a versão, a API que está sendo executada. Então, build, version, sdk inteira, maior ou igual, build, version code, lollipop, então eu só faço isso aqui. Só chamar esse script que é o suficiente para mim. Que é o que já estava sendo utilizado. Caso contrário, o que eu vou fazer é pegar um bitmap, bitmap, vou chamar de bitmap mesmo, pegar o bitmap do nosso resource, lembrando que aqui é um inteiro, as margens estão todas aqui, no nosso REST, no nosso folder REST, o bitmap, factory, decode resource, eu tenho que pegar o nosso resource, que vem de encontros, get resource, e aí eu coloco só o ID da nossa imagem, ok? que a gente vai trazer, no caso aqui, um bitmap. Beleza, aí eu vou trocar, vou alterar o tamanho do nosso bitmap, na nossa imagem, bitmap, é certo, bitmap. create, scale de bitmap, primeiro parâmetro aqui, é o próprio bitmap, segundo parâmetro, é a nova largura, então, terceiro parâmetro, nova altura, e o quarto parâmetro, se a gente quer implementar filtro, não, então, falso. ok, e aí entra o image help, esse image help, na verdade, eu peguei esse script lá no stake overflow, que é o que permite a gente escolher quais são os corners, né, que vão ser arredondados, eu peguei esse script desse camarada aqui, que é o casp.nz, na verdade, foi outro camarada que referenciou ele, eu entrei aqui, e eu só estou utilizando essa parte aqui, ok? Basicamente, você tem que entender que ele vai arredondar a borda que você escolher, ok? essa parte que eu não estou utilizando porque ele fez uma extensão que estendia o image view, enfim, pra mim não foi necessário. Vamos voltar aqui, então, esse é o algoritmo, tá, que vai arredondar a borda que a gente escolher, basicamente ele recebe o contexto, o nosso image view, o pixels, que você quer de arredondamento das bordas, na verdade, entenda isso como DP, porque ele está fazendo a conversão aqui, está pegando densidade de pixels, igual a gente fez lá no nosso card adapter, e está utilizando aqui, a conversão, está fazendo a conversão, aliás, então, isso aqui, esses pixels, é a quantidade de DP que você quer a sua borda arredondada, aí a largura, a altura, e aí, como é que ele trabalha? A gente tem quatro booleans, que basicamente a gente fala se a gente quer ele square ou não. Se a gente colocar true, quer dizer que a gente não quer arredondar a borda, a gente quer a nossa borda square, retangular, então é assim que vai funcionar, ok? No nosso caso aqui, os dois primeiros vão ser falsos, porque a gente quer arredondados, então a gente volta aqui, tem o nosso bitmap, então novamente, pega o bitmap, e agora com o nosso image helper, utilizar o nosso getRound, cornet bitmap, a gente vai colocar o nosso contexto, endContent, nosso bitmap, e aí, a quantidade de arredondamentos que a gente quer na nossa borda, eu quero 10 DP, nossa largura da imagem, a altura da imagem, volta aqui, é o if, limit, e então, quais são as boas que vão continuar em squares, retangulares? eu quero a top right arredondada, então eu passo o false, top left arredondada, eu passo o false, bottom left square, então eu passo o true, bottom right square, passo o true, ok, agora a gente tem que colocar o nosso bitmap, no nosso image view, que é esse camarada aqui, set image, bitmap, e só colocar bitmap, toma cuidado com essa operação que eu estou fazendo aqui, que ela é pesada, mesmo que a sua imagem tenha poucos bytes, tá, é recomendado que ela tenha, porque eu estou redimensionando a imagem, e eu estou fazendo isso toda hora que passa no byte view holder, e isso é um byte view holder, é o único método que ele é chamado toda hora no cycle view, então a sua imagem tem que estar otimizada, as imagens que eu estou utilizando, elas são grandes, mas elas tem poucos bytes, então eu não tive problema com isso, mas no começo eu estava tendo basamento de memória, no limite, então o problema é que você vai ter o mesmo se a sua imagem for muito grande, ok, as imagens aqui estão na média de 50kb, ok, cada imagem, então aqui, acho que está beleza, vamos executar, só confirmando, ok, ok, vamos executar para fazer tudo certo, se a gente está redimensionando a imagem, vamos rodar direto no 4.3, e a gente vai ver o efeito, pronto, olha lá, ok, funcionou, colocou a borda arredondada, a imagem encaixou certinho, se a gente rodar, do jeito que a gente está fazendo redimensionamento aqui, pegando o tamanho da tela, se a gente utilizar no landscape, ele vai sem problema também, ok, no nosso caso, com o API 21, vou voltar aqui, eu não tirei a animação, ele fica fazendo isso mesmo, vamos executar no API 21, ele no landscape não vai ficar legal, por causa que eu não coloquei imagens, enfim, trabalhei as imagens, para ele ficar setado corretamente, ele fica no meio, mas enfim, aí fica, se você quiser fazer isso, vejo contigo, e é tranquilo, só, aí você pode fazer isso aqui também, deixar para o API 21, sem problema, mas como eu te falei, evita esse script aqui, se você puder evitar, no caso, o maior que é o API 21, eu tive esse problema com a imagem, somente na API 21, ok, e ficava totalmente diferente, nos diferentes, devices que estavam rodando, com diferentes tipos de tela, diferentes APIs, ele ficava totalmente diferente, não ficava um diferente, que era igual em todos, e aí, esse script funcionou, beleza, então, vou ficar por aí, com o card view, eu recomendo que você volte aqui, e leia essa página toda, ok, leia essa daqui do chamarim também, ficou muito boa, voltando aqui, só me capturando, eu acabei não mostrando, mas também não obediio, esse camarada aqui, o que ele vai fazer, é limitar o tamanho, que eu te falei, da, da Shadow, e aqui o Elevation, enfim, esse camarada aqui, você tem que saber, que é para a API 21 para cima, e esse daqui, para a API abaixo da 21, e a API abaixo da 21 também, então, vou ficando por aqui, ok, e no próximo vídeo, provavelmente, eu vou estar falando já, do Navigate to Draw, ou implementando a Tabs, ok, no, no Tubar, então, isso aí, o próximo vídeo, vai ficar embaixo para o download, valeu, obrigado, tchau.